Vocabulário do outono e do Halloween em francês! Você vai ver nesse vídeo muito vocabulário sobre essa linda estação aqui na França, que é o outono, com várias cores, com muita comida diferente, e também sobre a festa de Halloween! C'est parti? Allons-y! Olá, francesados! Eu sou Roberta, eu sou brasileira. Tem até corvo aqui agora. E você saiu do zero? E hoje eu sou fluente em francês. Eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês para te dar sobre a língua e sobre a cultura francesa. E você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever, clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os seus novos e lindos vídeos! Pronto, estamos aqui dentro porque o outono aqui na França está um pouco frio, então estamos melhor aqui para dar essa aula onde a gente vai te dar todo o vocabulário específico dessa estação maravilhosa e tão particular e linda e também dessa festa do Halloween. e tudo em francês porque vamos falar muito em francês hoje. Então, fica ligado, fica ligada! Caneta e ativa ou sei lá seu computador para anotar e para repetir também em voz alta aqui com a gente que vai ter muito francês aqui hoje. Vamos lá! L'automne est arrivé en France e en Europe. L'automne est arrivé en France e en Europe. Isso quer dizer, l'automne, presta atenção como se escreve outono em francês. L'automne, l'automne, l'automne. L'automne est arrivé, o outomne chegou. Onde? En France e en Europe. Na França e na Europa. E quando foi? L'automne est arrivé en France e en Europe. Le 23 septembre e finira le 21 décembre. Então, le 23 septembre, dia 23 de setembro. A gente fala o pé então. Essa vez não é mudo. E finira e terminará aqui no futuro. Finira, porque vem do verbo finir, tá? Finira le 21 décembre. Agora é sua vez. Sempre é bom repetir com a gente em voz alta a frase inteira. L'automne est arrivé en France e en Europe. Le 23 septembre e finira le 21 décembre. Desafio! Quero ver se você consegue aí repetir essa frase inteira. L'automne est arrivé en France e en Europe. Le 23 septembre e finira le 21 décembre. Perfeito! Yes! Coloque aqui nos comentários se você conseguiu repetir essa frase com a gente. Vamos lá! Est-ce que j'ai compris essa frase? Será que você entendia? L'automne é luna de 4 saisons de l'année. Então, o outono é uma das 4 estações do ano. Presta atenção! Una saison é uma estação do ano, tá? Não é estacion, como a gente ouve algumas pessoas falarem, tá? Uma saison. L'automne é uma saison. Então, l'automne é luna de 4 saisons de l'année. Falei certo? Sim. Então, é uma das 4 estações do ano. Dans... Dans... Les zones temperées. Dans les zones temperées. Quer dizer, nas zonas temperadas. Não é a zona tropical, como por exemplo, o Brasil. Certo? É, como na Europa. Claro que a gente tem também as 4 estações do ano no Brasil. Mas as características são diferentes. A gente vai falar um pouco das características do outono aqui na zona temperada na França, tá? Exatamente. As outras estações, então, Les autres saisons de l'année são L'hiver. L'hiver. L'hiver que é? Inverno. Inverno. Le printem. Le printem. Le printem. Bem nasal. Le printem. 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 Essa aqui é um pouco complicada se você está começando a aprender agora, mas não tem problema. Se você também se embananar para falar, provavelmente no contexto as pessoas vão entender. Exatamente. O importante é você treinar, tá? Então, mantém a cabeça erguida. Vamos treinar e vai dar certo. Então, printem. 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 Mais aberto. Tem. Mais fechado. Printem. Não. Não vai pronunciar o P e o S no final. Exatamente. Disso, tá? E printem é... Qual é? Emila, quero ver se você sabe. É a primavera. Primavera em português. E a última aqui que sobrou é... L'été. L'été, então, é o... Verão. L'été. L'été. Agora é só vez de pronunciar corretamente essa frase. L'automne é l'une des 4 saisons de l'année, dans les zones tempérées, avec l'hiver, le printemps, e l'été. 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 C'est très automne. Com as cores, a gente já vai ver as cores, já já, tá? Essa é a próxima frase que a gente vai aprender. Mas a gente fala, ah, c'est très automne. C'est très automne. Você tá passeando num bosque, você tá passeando numa floresta e tal. Tão aquelas cores bem lindas de outono. E por que cores bem lindas de outono? Vamos ver agora a próxima frase. Então aqui não tem dificuldade, excepto que árvore, em francês, é masculino. Un arbre. Un arbre. Ah, e tem esse R também. E tem esse R e também tem essa liesa, tá? Les arbres. Les arbres são magnifiques em sete saison autonale. C'est très autonal. C'est très autonal. Franchement, c'est super beau ici. E nós temos de jolies feixas d'automne. De jolies feixas d'automne. Uma feixas, uma folha. Uma feixas d'automne. Il y a des feixas jaunes, vertes, rouges e brunes. Il y a des feixas jaunes, vertes, rouges e brunes. Então, a, tá? A gente tem aqui il y a, presta atenção, esta é uma estrutura muito usada. Il y a significa a. Escreve aí, Emília, para ficar bem aí na cabeça de vocês. H, a com acento agudo do verbo haver em português. Certo? Então, é a, tem, existe. Tá? Então, Il y a significa isso. Ah, mas eu não entendi o que é que esse y está fazendo aí. Não precisa entender o que esse y está fazendo aí. Isso aqui é uma estrutura em francês. Pega ela, copia e cola quando você quiser dizer. A, existe ou tem. Certo? Então, anota aí porque isso é muito importante. Então, Il y a des feixas. Olha essa pronúncia. Des feixas, folhas em francês. Il y a des feixas. 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 Para falar isso, você vai fazer a boca do o e vai falar é. Então, oi. Oi. E depois vai dizer esse i longo. Exatamente. Faz aí, Emila, para a gente ouvir de novo. Feixas. Feixas. Então, oi faz a boca do o e fala é. E depois o i longo. E claro, com o f na frente, né, minha gente? Feixas. Feixas. Jún. Ou seja, a folhas. Amarelas. Presta atenção aqui que o a, u, em francês, tem som de o. Feixas. Jún. Jún. Vert. Vert. Verdes. Rouge. Vermelhas. Vermelhas. Bruna. E bruna. Bruna. Eu poderia ter falado também marrom. Que é a mesma palavra em português. Não se escreve da mesma forma, mas marrom. De feixas. Marrom. Ou seja, bruna aqui é como sinônimo de marrom, né? É uma cor castanha, né? É. Então, ilha de feixas. Jún. Vert. Rouge. E bruna. Então, geralmente, quando você tem uma paisagem que tem essas cores, com algumas árvores assim, sem folhas já, folha no chão e folhas dessas cores, aí você pode dizer, como a gente já viu, c'est très outonale. C'est très outonale. Está bem outonal. Então, repete mais uma vez, ilha de feixas jaune, verte, rouge e bruna. Mas o que eles estão fazendo durante o outono, as folhas? Eles estão caindo. Les feuilles tombam. Les feuilles tombam. Então, as folhas caem. C'est une période de transition, n'est-ce pas? Exatamente. C'est une période de transition. É um período de transição para as árvores, para a natureza. Então, as folhas estão mudando de cor para cair. Les feuilles changent de couleur pour ensuite tomber. D'accord? Donc, elles changent de couleur pour ensuite tomber, n'est-ce pas? Donc, les feuilles changent de couleur pour tomber. As folhas mudando de cor para depois cair. Cair, tomber. Então, é um período de transition, como eu falei. C'est une période de transition. C'est comme ça que l'on dit... Une période de transition. Tout à fait, Roberta. C'est une période de transition entre l'été et l'hiver. Au sol, on trouve des marrons, des châtaignes, des noisettes et des pommes de pain. Au sol, no chão. Au sol, on trouve. Não quer dizer que é no sol, não, tá? No sol, no chão. Au sol, on trouve. A gente acha, a gente encontra. Então, vem do verbo trouver, encontrar, achar. Un trouve significa encontra-se, tá? Isso é de uma forma geral. Estou dizendo que eu encontro, que Emile encontre, que você que está aí do outro lado. Encontra, provavelmente, geralmente, encontra-se esse tipo de coisa no chão, durante ou outono. Não estou especificando quem exatamente encontrou ou encontrará aquilo, tá? Então, on é pra falar de uma geralidade. Então, on trouve significa encontra-se. Au sol, on trouve quoi? Des marrons. Des marrons. Des marrons. É um tipo de castanhe que existe aqui na França. Des châtaignes. Des châtaignes. Como a gente viu lá na floresta perto de Rennes. Des châtaignes. Então, aqui, nós temos uma châtaignes. Uma châtaignes. Opa! Uma châtaignes. Uma castanha. Uma noiseta. Uma noiseta. Uma noiseta. Noiseta. Des noisetas. Des noisetas. Noisetas é delícia. É avelã. Em português. Des noisetas. O pessoal gosta até daquela pata tartinée. Que é aquela coisinha pra colocar em cima do pão. Nutella e derivados. Geralmente leva noisetas. Exatamente. Pata tartinée significa massa para colocar em cima de uma... Uma fatia de pão. De uma fatia de pão. Uma fatia de pão. O que você quer. Des noisetas e des pommes de pão. Des pommes de pão. Des pommes de pão são aquelas pinhas secas que a gente vê no chão. Que são, se eu não me engano, é como se fosse o fruto do pinheiro, né? Sim. Então é literalmente pôme, como maçã, maçãs, maçãs de pinheiro. Maçãs de pinheiro. Des pommes de pão. Des pommes de pão. O sol, on trouve des marrons, des châtaignes, des noisetas e des pommes de pão. Ou seja, é muito específico do outono isso. Isso é o vocabulário específico, a gente avisou. On ne trouve ça que pendant l'outono. A gente só encontra isso durante o outono. On trouve aussi des champignons. On trouve aussi des champignons. Encontre-se também, aussi, também, des champignons. Des jolis champignons. Champignons. Des champignons cachés sous la feuille. On ne sait pas si ceux-là, ça se mange. Sont-ils comestibles? Sont-ils comestibles? A gente não sabe se eles são comestíveis. Mas eles são bonitos. Eles são bonitos. Hum, délicieux. Champignons. Então, esse é G, N. Tem o mesmo som do que o NH, em português. Nha. Champignons. Mais attention, ils ne sont pas tous comestibles. Mais attention, mas cuidado, ils ne sont pas tous comestibles. Mais attention, attention, cuidado. Então, inclusive, quando alguém vai atravessar a rua, aí não é pra atravessar. Attention. Attention. É isso que a gente fala pra cuidado. Mais attention, ils ne sont pas tous comestibles. Eles não são todos comestibles. Então, só é pra catar lá e comer quem realmente souber. Exatamente, que tipo de champignon, de cogumelo é aquele, tá? Exatamente. On trouve aussi de champignons, mais attention, ils ne sont pas tous comestibles. Então, encontra-se também champignons, cogumelos. Mais cuidado, eles não são todos comestibles. Comestibles. J'adore me balader, significa que eu adoro passear, caminhar. É aquele passeio de, é pra relaxar mesmo, tá? Não é fazer corrida, não é coisa com hora marcada. Me balader, certo? J'adore me balader en forêt. Na floresta, forêt, não tem S, tá? Às vezes, eu vejo vocês confundindo aí, falando forrest, como se fosse em inglês, não é, tá? É forêt. Forêt, forêt, por observer, por observer, les écureuils. Olha essa palavra de novo, como foi, como folhas, que a gente já viu. Então, para observar, para observar, les écureuils, les écureuils. Les écureuils, écureuils, em português, é o que, minha gente? Eu sei. Vazio? Esquilos. Esquilos, exatamente. Então, esquilos, é, que, rei, é, 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 é. Já, já arrasou demais, porque essa palavra, realmente, até hoje em dia, quando eu tô falando ela no meio de uma frase, às vezes, eu me embanando pra falar ela. Mas não tem problema, faz parte do processo. Vamos treinar com essa frase, porque é legal, é legal. Vamos lá. Então, les écureuils, les écureuils, les hérissons, les hérissons, que é um... Hérissons, é aquele... Petit porcépique. É, 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 é como se fosse um porquinho da Índia, aquele que tem... Como é que chama aquilo, minha gente? É aquele que tem umas coisas, assim, que fura. Ai, meu Deus, esqueci o nome em português agora. Elas vão te ajudar. Pode deixar. Coloca aqui nos comentários, pelo amor de Deus, que eu esqueço de palavras em português. Les hérissons e les escargos. Les escargos. O que é um escargo? É um... É um caracol. Caracol. Eu tô danada pra esquecer a palavra. Ela tá falando, ela tá falando pra ver o que é écureuil. Eu tô falando pra ver, pra ver, écureuil não, hérissons. Hérissons. Então, j'adore me balader en forêt pour observer les écureuils. Les hérissons, essa vez não vai fazer a ligação porque tem um H, um H no início da palavra. Então, les hérissons e les escargos. Les escargos. Agora, tem essa ligação, cette liaison. Les escargos. Caracol. Então, que hérissons, Roberta? Hérissons, o meu celular tá dizendo que se chama ouriço. Mas, pra mim, ouriço é um animal do mar. Mas, hérissons, eu traduziria como porco espinho. Mas, como eu não sou experta de biologia, eu vou acreditar no celular, tá, gente? Mas, aquele bichinho que existe aqui é bem menor do que o porco espinho, que é o gigante. Então, vamos lá. Vamos mostrar uma imagem. Vamos mostrar uma imagem. Exatamente. Só pra ter certeza que a gente tá falando da mesma linguagem. É isso. Um hérissons. Olha como é lindo. É muito lindo. Então, esse bichinho, o hérissons, tá, se chama ele de ouriço ou de porco espinho, em português, eu não sei. Ça pique. Ça pique. Ele é fura. Sem contar que é um animal selvagem. Vamos deixar ele tranquilo. Apesar dele ser lindo, não vamos tocar nele, né? Vamos lá. Agora vamos falar de comida. Pendant l'automne, on mange souvent du potiron. C'est un legume de saison. Pendant l'automne, durante l'automne, on mange, on mange, a gente come, come-se, de uma forma geral, souvent, bastante, frequentemente, du potiron. É isso aqui. Eu, no meu português, no meu português do Brasil, eu chamo todos os tipos de fruta, de legumes desse tipo, eu chamo da mesma coisa. Eu chamo de girimum, como a gente chama lá no Brasil, ou de abóbora. Mas aqui na França tem vários tipos diferentes e vários nomes diferentes, tá? Sim. Por exemplo, o potiron é esse aqui. E você não vai chamar de potiron aquela abóbora do Halloween. A gente vai ver mais tarde como é que você vai chamar ela. Um soup de potiron. A gente, geralmente, come isso numa sopa. Um soup de potiron. Olha a decoração que a Roberta fez pra esse vídeo. Também é legal, né? A gente não conseguiu, gente, fazer decoração. É a decoração do Halloween e do vídeo do outono. Ótimo. Sério. Hashtag decoração de Halloween. Hashtag potiron. Hashtag potiron. Sério. Tá ridículo isso aqui. Hashtag potiron. Mas, enfim, a gente faz o que pode, né, gente? O importante é que é o conteúdo de qualidade que a gente tá passando pra vocês. Então, pendant l'autono, on mange souvent du potiron. Durante l'autono, come-se frequentemente potiron, que é esse tipo de abóbora aqui. Exatamente. C'est un legume. C'est un legume de saison. É um legume da estação. Da estação, tá? Então, legume. 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 Você vai fazer esse U, né? Faz a boca do U e fala aí. C'est un legume de saison. Então, aqui na França, você vai ver, por exemplo, se for nos mercados públicos, durante o outono, você não vai ter as mesmas frutas e legumes que você vê durante o inverno, que você vê durante as outras estações. Então, você vai ver que a abundância é muito maior dos legumes de cada estação, tá? A não ser os legumes que vêm de fora e que não são locais. Mas, enfim, c'est un legume de saison, é melhor priorizar a comer as coisas locais e da estação, né, gente? Hashtag armamos o meio ambiente. Recado passado. Passado, não. Feito. Recado entregue. Entregue. Recado passado. Vamos lá. Vamos lá com a transição. Pendant l'autono, un fête Halloween aussi. Pendant l'autono, durante l'autono, un fête Halloween aussi. Então, durante o outono, a gente festeja o Halloween também. Presta atenção na pronúncia de Halloween em francês, a palavra em inglês pronunciada francesada. Halloween. 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 Un fête Halloween. Un fête Halloween aussi. Também. A francês a essa sua pronúncia, mesmo quando a palavra for inglês. Então vamos falar do Halloween agora. Chaque année, le 31 d'octobre, la fête des morts é l'occasion de se déguiser avec des costumes effrayants. Chaque année, então, todo ano, le 31 d'octobre, o dia 30 de outubro, é la fête des morts, la fête des morts no Brasil ano dia 2, né? Aqui na França ano dia 1, ano dia 3, nem sei. Mas enfim, durante esse período aí, la fête des morts é l'occasion... É oportunidade, c'est l'opportunité e l'occasion de se déguiser, de se fantasiar, de se déguiser avec des costumes effrayants. Com costumes, a gente vai dizer assim, pode ser costumes e déguisements, né? Déguisements. É a mesma coisa. É com fantasias effrayantes, c'est qui fait peur. Que dá medo. Que dá medo, né? Aquelas coisas que dão medo. É impressionante de medo. Então, a cada ano, no dia 31 de outubro, a festa dos mortos é a ocasião, é o momento. Presta atenção que é sempre... É a oportunidade de se fantasiar, se déguiser, como em português é um verbo que vai ter sempre alguém, se déguiser. Je me déguise, tu te déguises. Se déguiser avec des costumes effrayants. Effrayants, effrayants. Que dá medo. Então, chaque année, le 31 octobre... Octobre, outubro, octobre, en français. Chaque année, le 31 octobre, la fête des morts est l'occasion de se déguiser avec des costumes effrayants. Mais aussi, c'est l'occasion de... A gente va continuar, né? A gente va continuar essa frase. La fête des morts est l'occasion de décorer sa maison avec des citrouilles sculptées. Non, ça, c'est pas des citrouilles. Non, c'est potiron. Olha aqui. Donc, la fête des morts est l'occasion de... Então, a festa dos mortos. É a ocasião, é o momento, é a oportunidade de... Décorar sua casa, décorer sa maison. Décorer sa maison avec des citrouilles sculptées. Então, com citrouille... Então, preste atenção. Citrouille vai ser aquela abóbora que a gente usa no Halloween e não essa aqui. Tem uma diferença. As duas se comem, tá? Mas, eles têm nomes diferentes para essas abóboras. La fête des morts est l'occasion de décorer sa maison avec des citrouilles sculptées. O que é sculptée, Roberta? Esculter, esculturadas. Esculter, escultura. Enfim. Então, sculptée. Eu vou falar o P. Sculter, não. Sculter, eu não vou falar o P. Esse P aqui é mudo. Eu acho que agora há pouco eu falei o P. Não, é para falar o P. Não fale o P. Não fale o P. Como eu cometi. Então, vamos lá. Avec des citrouilles sculptées. Avec des citrouilles. Difícil essa palavra, né? Sculter. Presta atenção, a palavra começa com S. Não é para falar esculter. Não. Não tem nenhum avogal na frente. É estranho para a gente brasileira que fala português. É, mas a palavra vai começar com o S mesmo. Sculter. Tem muitas palavras assim que os brasileiros falam errados. Eu, no começo, também. Eu falava sempre assim. Especial. Não é especial. Especial. Então, esculte. Beleza. Perfeito. Olha que dificuldade essa. Essa frase é bem avançada. La fête des morts é l'occasion de demander des bombons. Então, demander é pedir, solicitar, certo? Demander, pedir, solicitar des bombons. Bombons, tabalas. Como alguém fala em algumas regiões do Brasil, a gente fala bombons lá em Recife. Então, não tem dificuldade para a gente isso. En allant, toquer à la porta. En allant. Indo. Indo, toquer. Vem do barulho. Tocar. Bater, certo? And allant, toquer à la porta. Então, indo, bater na porta. De quem? Des habitants, do voisinage. Des habitants, dos habitantes, do voisinage. Da vizinhança. Da vizinhança. Ou seja, eu poderia ter falado também à la porta des voisins. Dos vizinhos. Des voisins. Na porta dos vizinhos. Então, a festa dos mortos é a ocasião de pedir, solicitar bombons indo tocar, bater na porta dos vizinhos, tá? Aqui na França existe um costume forte de Halloween. Não, não, não é muito forte, não. Ainda menos com essa... Com o coronavírus. Com o coronavírus. Mas eu já fiz, eu já fiz, quando eu era aqui, não sei, eu fazia sempre. Então, é mais para criança, bem menor. Bem menor. Mas tem crescido, existe inclusive festa estudantil de Halloween. E principalmente, quando você vier aqui na França, se você vier nessa época do ano, você vai perceber que as lojas, o comércio, tá sempre muito decorado. Tanto de outono, quanto de Halloween. Alguns escolhem se decorar só de outono, com cores outonais. E outros escolhem de Halloween. Para chamar a atenção da clientela. Para a gente, essa excitação é outono e Halloween, então, entre os dois, não é tão forte como nos Estados Unidos, talvez no Brasil. A festa, não é tão forte a festa, mas a gente está sempre vendo referências do Halloween, né? Mais tem, mais tem. Sempre. La fête des mortes é l'occasion de demander des bombons en Alantôquia à la porta des voisins. Yes, conseguiu também. Eu vou falar a frase inteira agora. Se você prestar atenção, chaque année, le 31 de octobre, la fête des mortes é l'occasion de se déguiser avec des costumes effrayants, de décorer sa maison avec des citrouilles sculptées e de demander des bombons en allant toquer à la porta des voisins. Então, maravilha, Emila. Essa frase super longa foi maravilhosa. Obrigado, Roberto. Vamos agora. Presta atenção aqui à uma coisa que eu esqueci de falar, que é um erro comum. É que muitos brasileiros falam, inclusive eu, às vezes, ainda cometo esse erro. É de falar esse verbo pedir, solicitar, de dizer demander. Demander. É de-mander. Então, você vai fazer a boca do O e falar E, tá? Biquinho de novo. De-mander. 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 Então, preste atenção nessa pronúncia. Próxima frase. A citrouille é o symbole d'Halloween. A gente já viu isso. A citrouille é o symbole d'Halloween. Agora, tenho uma pergunta pra você. Você já fez uma escultura, você já desenhou lá a sua abóbora para este Halloween. Há-tu déjà esculté uma citrouille para este Halloween? Oui, j'ai déjà esculté uma citrouille para este Halloween. Não, je n'ai pas. Lembrando o sanduíche, je n'ai pas. Mas encore, ou seja, aqui a pergunta, ele tem esse déjà, preste atenção, isso aqui é o nível realmente mais avançado dessa aula. Há-tu déjà esculté uma citrouille para este Halloween? O déjà significa já. Você já fez a sua escultura lá na sua citrouille, na sua abóbora para este Halloween? Oui, j'ai déjà esculté. Presta atenção, j'ai déjà, o déjà ele vai vir entre o e e o verbo. Coloque aí o verbo esculté, Emila. J'ai déjà esculté. Tá bom? Então ele vai vir. Eu já fiz a escultura. Eu já, como é, esculpi, né? Eu acho em português que a gente fala. Eu já esculpi. Então, j'ai déjà esculté. Mas se a resposta for não, você vai dizer, eu não fiz ainda. Então, como é que eu digo isso? Je n'ai pas encore, olha ali, é só. Je n'ai pas encore, esculté. Je n'ai pas encore, esculté. J'ai esculté deux citrouilles, porque c'est Halloween, ok? Exatamente. Deux citrouilles, tá? Quando você vai negar, você usa o deux. Não precisa falar une. Je n'ai pas encore esculté une citrouille. Se você não faz nenhuma, fala o deux, que é uma coisa mais geral e imprecisa, tá? Então, j'ai déjà esculté une citrouille, ou talvez você tenha feito várias. J'ai déjà esculté trois citrouilles pour cette Halloween, ou non, je n'ai pas encore esculté deux citrouilles pour cette Halloween, que é o nosso caso. A gente não fez. Ainda não. E provavelmente não vamos fazer, porque para a gente comer nós dois só, uma citrouille desse tamanho, é gigante esse negócio de Halloween, né? Não vai dar. E a gente deveria ter feito antes desse vídeo para colocar aqui e mostrar para vocês. Agora não tem mais graça. Vamos lá. Les gens aiment se déguiser pour fêter Halloween. Les gens aiment se déguiser pour fêter Halloween. Les gens aiment se déguiser pour fêter Halloween. Les pessoas... Eu poderia ter falado também les personnes, não? Poderia, né? Oui, les personnes, sim. Les gens... É mais comum falar les gens. Les gens quer dizer as pessoas em geral, tá? O pessoal, a galera, as pessoas em geral gostam, aimer, significa gostar, tá? Então, les gens aiment se déguiser. As pessoas gostam de se fantasiar por fêter Halloween, para festejar Halloween. Então, les gens, nesse sentido mais geral, les personnes, eu acho que tem uma coisa mais específica, né? Poder falar... É mais comum, les gens, tá? Até me enrolei para explicar, porque fica aquela coisa na cabeça, legion, legion, né? É a mesma coisa. Les gens aiment se déguiser pour fêter Halloween. Les déguisements, les plus communs, sont... Les déguisements... Agora, a gente já viu costume. Agora, você conhece un sinónimo. Les déguisements. Les déguisements, les plus communs, sont... Ou seja, as fantasies mais comuns, sont... Les sorcières. As bruxas. Les sorcières. Les fantômes. Les fantômes. Fantasmas. Et les zumbis. Zumbis. Et les zumbis. Les déguisements, les plus communs, sont... Les sorcières. Les fantômes. Et les zumbis. Mais, il y a des personnes, qui sont un petit peu plus créatives, hein? Il y a des gens plus créatifs. C'est une tempestuage, qui sont mais créativas. Les plus créatifs. Les plus créatifs. Les plus créatifs. Se déguisent... En chauve-souris. En squelette. En diable. En épouvantail. Ou en loup-garou. Será que você entende essa frase? Já tu compris cette phrase? Les plus créatifs. Se déguisent. Oui. Les plus créatifs. C'est-à-dire, os mais créatifs. Les gens qui sont les plus créatifs. As pessoas qui sont les plus créatifs. Donc, les plus créatifs. As pessoas qui sont les plus créatifs. Les plus créatifs. Se déguisent. Vous savez. Se fantasier. Un chauve-souris. Chauve-souris. Literalement. Chauve. Chauve. É que non t'ai cabello. Careca. Careca. E souris. Suris est un raton. Suris est un raton. Raton. Donc, literalement. Rato-careca. Rato-careca. Mais chauve-souris est... Morcego. 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 Batman. Bat. Non, bat. Bat. Les plus créatifs. Se déguisent en chauve-souris. Nunca vi ninguém disso. Acho que Emilie inventou essa fantasia. Non, je n'ai jamais fantasié. Ah, foi. Quero ver foto. 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 Mais pour mais du Batman, na verdade. En squelette. En squelette. Esqueleto. Esqueleto. Preste atenção. Squelette. Non tem o E no início da palavra. Squelette. 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 En diable. Diabo. Diabo? Non tem o L? Diabo. Non tem L em português. Então, tem o L em francês. En diable. Até eu ouro em português. En diable. En épouvantai. En épouvantai. É aquele boneco que a gente coloca lá no campo. Exatamente. Para os que os pássaros não comam as coisas. Eu vou afilar no meu celular porque não está sério isso. Estou esquecendo todas as palavras em português hoje, né, minha gente? Não tem condições isso. Ou em loup-garru. En loup-garru. E o... Como é? Lobisão. 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 Essa eu me lembrei. En loup-garru. Épouvantai. Épouvantai. Espantalho. Pelo amor de Deus. A pessoa esquece essa palavra em português. Está demais, né? Épouvantai. Eu estou precisando fazer umas aulas em português, minha gente, para me lembrar das palavras. Os mais criativos se desguisam em chauve-souris, em squelete, em diablo, em épouvantai ou em loup-garru. Ou seja, os mais criativos se fantasiam de morcego, esqueleto, diablo. Qual é a palavra agora? Espantalho e lobisomem. Lobisomem. Ótimo. Gente, isso é uma coisa para vocês terem noção. É uma coisa que acontece muito. Quando o francês está realmente fazendo parte da sua vida, acontece de, às vezes, você esquecer uma palavra em português que você, às vezes, não usa muito, que você usa mais em francês, ou também de você conhecer palavras em francês e não saber o equivalente em português. Porque o francês está tanto na sua vida, você está vivendo tanto aquilo, você realmente é fluente, que você não precisa mais tanto fazer a ligação entre uma língua e outra. A tradução da cabeça. Então, isso acontece. Também acontece com pessoas meio lesas, como eu, né? Mas não vou me jogar aqui, tá? Não vou ficar no francês. E o mais legal, o mais legal, o mais legal, o mais legal, é que você pode se fantasiar e se maquiar e te maquiller, maquiller como tu veux. Então, maquillé, é para falar de maquiagem e de fantasia, mas também maquiagem do dia-a-dia. Então, o mais legal é que você pode se fantasiar e se maquiar como você quiser, tá? O que é muito legal do francês é que não tem complicação, tá? Quando você vai falar como você quiser, não tem um tempo especial, como é em português, um tempo verbal. Não é como você quiser. Eles dizem como você quer no presente. Então, é bem simples de usar isso, tá? Como tu veux. Como tu veux. Como você quer. É muito útil aprender essa estrutura. Como tu veux. Como tu veux. Às vezes acontece também de alguém te perguntar assim, Ah, Emila, tu veux aller ao restaurant ou tu veux manger à la maison? Como tu veux. Certo? Então, você quer... Quem disse de você? Como tu veux. Você quer ir para o restaurante ou você prefere comer em casa? Como tu veux. Como você preferir, quer dizer, para mim, tanto faz. Certo? Então, como tu veux, muito, muito útil. Muito, muito útil. Essa é uma mensch. E você? Você vai te deguiser em qual por Halloween? E você? Você vai te deguiser em qual por Halloween? E você? De que você vai se fantasiar para o Halloween? Provavelmente mais para tirar foto em casa do que para outra coisa. Mas tudo bem, né? Vamos tentar ficar em casa o máximo possível, mas nada, hein? Para a gente, ele se divertiu, né, gente? Então, e você? De que você vai se fantasiar neste Halloween? Tu, Ah, Emila? Moi, je vais me deguiser em vampiro. Moi, je vais me deguiser em vampiro. Eu, é muito, os franceses usam muito isso, tá? De falar, moi, je vais me deguiser em vampiro. Eu, eu vou me fantasiar de vampiro. Então, ah, mas como é que usa isso? Não tem muito o que saber, o que não saber. É simplesmente, moi, vírgula, je vais e alguma outra coisa. Porque eu falei, e tu, e tu, e tu? Então, eu, e tu, e você? Eu dei uma reforçada. E tu? Isso aqui é pra gente estar dando foco na pessoa que vai trazer aquela informação. Então, eu quero trazer o foco pra você. Eu vou dizer, e tu, tu vais te deguiser, e você, vírgula? Você vai se fantasiar? Muito, muito usado isso em francês. Então, anota aí pra você usar. Porque quando você usar isso, você vai realmente parecer um afrancesado de verdade. Falando como os franceses. Da mesma forma como moi, tá? Moi, je vais me deguiser em vampiro. eu, eu vou me fantasiar de vampiro então eu estou trazendo a atenção do discurso pra mim e aí eu vou trazer a atenção do discurso agora pra Emília, porque se ele está dizendo que ele vai se fantasiar de vampiro, eu quero ver uma foto dele de vampiro, vocês querem também, né? porque ele está inventando a frase aqui ele tem que cumprir com o que ele está dizendo nesse vídeo eu quero ver ele de vampiro hashtag Emília vampiro ele está se dando mal aqui, porque ele preparou o vídeo e não esperava por isso ah não, essa lá eu não me atendi a gente vai preparar uma fantasia de vampiro pra ele, pra mostrar nas redes sociais les enfants deguisés font du porta-a-porte en disant a leur voisin de bombom ou un sor é bem completa essa aula meu Deus, eu preparei com muito amor, muito carinho les enfants, as crianças deguisés, fantasiados fantasiadas, crianças font du porta-a-porte font du porta-a-porte então, fer de porta eita, me enrolou agora fer de porta-a-porta significa fazer do porta-a-porta quer dizer que você vai batendo nas portas inclusive antigamente era assim que se vendiam as coisas tinha muita isso, ambulantes, né? que vão fazendo venda por porta só que as crianças não vendem as crianças vão lá pedir bombom exatamente les enfants deguisés font du porta-a-porte en disant a leur voisin falando pra os vizinhos de bombom ou un sor de bombom ou un sor bombons ou un feitiço ou un feitiço ou un sor uma maledição é, uma maldição um feitiço, né? les enfants deguisés presta atenção, tá? porque criança em francês é masculino então a gente vai ser un enfant certo? por isso que aqui deguisés tá no masculino e não no feminino, tá? porque se fosse no feminino ia ter um e a mais aqui mostra aí a minha pra gente ver isso aí seria no feminino mas não é vai ser no masculino porque enfant é masculino então são os crianças fantasiados os fantasiados exatamente un enfant feminino masculino singular un enfant les enfants no plural les enfants deguisés font du porta-a-porte en disant a leur voisin des bombom ou un sor então en disant a leur voisin quer dizer dizendo aos seus vizinhos leur voisin leur voisin significa seus vizinhos os vizinhos deles os vizinhos deles quem? das crianças tá? en disant a leur voisin de bombom ou un sor de bombom ou un sor les voisins effrayés choisissent généralement de leur donner des chocolats des caramels des sucettes et plein d'autres friandises des sucettes des sucettes pirulitos 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 et plein d'autres friandises et plein d'autres friandises et varias autres guloseimas então les voisins effrayés tu peux répéter une phrase s'il te plaît les voisins effrayés choisissent généralement de leur donner des chocolats des caramels des sucettes et plein d'autres friandises les voisins ils ont peur ils ont peur mais ils sont sympas ils sont sympas on espère que tu utiliseras ce vocabulaire à ta prochaine fête Halloween fête d'Halloween a gente espera que você use este vocabulaire na sua próxima festa de Halloween e que você também faça festa agora se você está vendo esse vídeo no período da publicação você faça sua festa em casa só com você e sua família que mora com você vamos cuidar uns dos outros e vamos se divertir em casa também e joyeux Halloween joyeux Halloween espéramos que você tenha gostado desse vídeo se for o caso você vai gostar do que? do mini curso de francês desafio 10D para você começar a falar francês em 10 dias você vai receber o que? você vai receber 10 videoaulas completas de francês uma por dia na sua caixa de e-mail e também um guia muito especial para você aprender francês do jeito certo e como é que faz Emile para receber tudo isso é de graça ainda por cima é de graça basta clicar no isinho deixar seu e-mail apertar o botão e você vai receber todo esse material lindo na sua caixa de e-mail a gente se vê no próximo vídeo olha que não tem mais só a très bientôt ou pas ou pas é de graça